Oi Camilinha. Oi Polito. Lá vem eu de novo falando de chuvinha, hein? Ela que não quer nos deixar. Ela fica nesse vai e vem, né? Indecisa. A nossa chuva tá longe de deixar Santa Catarina e pra amanhã ela ganha uma nova característica, ganha força. Isso porque a gente vai ter o deslocamento de uma frente fria lá do Rio Grande do Sul. Vem passeando pelo estado gaúcho, deve atingir todas as áreas do nosso estado. Então, no sábado, o dia começa bem parecido com hoje, por causa da circulação arítima que tá conosco desde o fim da semana passada. É ela que mantém essas nuvens mais presentes aqui no litoral e esse vai e vem nas pancadas de chuva. Mas a partir do fim da tarde, a gente vai sentir os impactos da aproximação dessa frente fria, porque daí a chuva fica intensa e vem associada a temporais que vão marcar o entardecer de sábado. Nós temos temperaturas muito semelhantes ao que já vínhamos registrando desde o início da semana, mas a sensação do ar vai ficar um pouquinho mais pesada, em especial durante a tarde, por causa dessa frente fria. 24 graus em Floripa, São José com 25 de máxima, governador Celso Ramos empata com a capital, com 24 graus previstos. No domingo, o tempo se mantém instável, por isso os estudantes precisam levar um guarda-chuva pra prova do Enem. Destaco condições diferentes ao redor de Santa Catarina. No oeste, por exemplo, vai ser uma chuva com temporais isolados a qualquer momento do dia. Por aqui e nas outras regiões, ela tem a característica de ser persistente, associada a esse céu encoberto. O que faz com que a gente tenha um amanhecer mais abafado, um ar mais pesado, assim como na metade do sábado. E aí as temperaturas, elas vão se manter quase que estacionadas, por causa da cobertura de nuvens, mas ainda assim a sensação não é muito agradável. As máximas vão ficar de 20 a 26 graus pelo estado, com chuva ao longo do dia. Então é um fim de semana pra ficar mais recolhido, pegar um cineminha, curtir mais indoor, Polito. Ah, isso é bom também. Exatamente. Eu sei que tem corrida nesse fim de semana, então pro pessoal que vai correr, acho que pode atrapalhar um pouquinho no domingo. Seja o que Deus quiser. Obrigado. Bom final de semana. Pra você também. Beijo, cara.